Estamos aqui na Outlet The Shoes. Olha, 2014 fechou com chave de ouro, com novidades. E 2015, Adriana, estamos abrindo... Com muitas novidades. Olha só que coisa linda, o que chegou na loja. Essa semana são as sandálias todas bordadas em couro, com pedraria, tá vendo? São sandálias The Shoes. Os tamancos também agora com rendas, com pedraria. Olha que detalhe da renda, que legal, né? Com vários modelos, elegância, um conforto maravilhoso, como sempre, precisando conforto, né? E é lógico, o Thiago tá mostrando pra você, olha só que coisa linda. E a qualidade, olha o detalhe do salto, a marca The Shoes, pedras. É um detalhe mais bonito que o outro, né? Sim, sim. É o que vai fazer sucesso agora em 2015, né? Isso, e preço especial e parcelamento especial sempre aqui na Outlet The Shoes, viu? Você vai falar, Valor? Não vou falar porque é especial. Tem uma condição especial pra quem falar que assina a Rei TV Shop? Essa semana sim, tem condição especial pra você que tá assistindo a gente. E além dos calçados que nós temos aqui, nós temos também calçados tamanhos especiais. 33 ao 40, sapatos a partir de R$ 49,90 e muita novidade ainda pro verão, agora 2015. Aproveite, Outlet The Shoes fica onde? Avenida Brigadeiro Faria Lima, 5210. E o telefone? 3305-5770. Qualidade, requinte e bom gosto, onde é? Outlet The Shoes, espero você aqui, vem pra cá.